Malta do aço, olha onde é que chegou aqui, mais uma caixinha da Show of Imports, que é de onde vêm as barras da Ultra Racing. E se é de onde vêm as barras da Ultra Racing, isto é uma barra da Ultra Racing. Se vocês já sabem, eu já trabalhei com eles o ano passado, 2019, e eles mandaram algumas barras para o Civic. A frontal superior, a frontal inferior àquela estabilizadora, depois mandaram a estabilizadora traseira, e agora voltámos a trabalhar, e voltaram a enviar mais uma barra, e eu vou-vos já mostrar qual é, companheiros. Deixem-me só baixar aqui, arrumar aqui a caixa, que eu vou-vos já mostrar qual é. Olha, isto já está a querer sair sozinho e tudo, isto também. Ah, mas primeiro que tudo, quero-vos dizer o nome disto em inglês, que é a Ultra Air Front Lower Tybar. Ou seja, é a Front Lower, é cá de baixo. Agora, vamos aqui abrir com a minha faca do MacGyver, que eu tenho aqui uma faca que é a espécie da faca do MacGyver, que está aqui, e vou cortar isto para vos mostrar a barra. Ai, 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 que ainda recorta aqui os meus bancos. Temos aqui, ai, apá, corta, sem arriscar a barra, se bem que isto depois debaixo do carro vai-se arriscar tudo, mas se a gente conseguir evitar arriscar já, acho que era porra, acho que era porra. E já está, já está, já está, já está. Vou arrumar aqui para não cortar os meus bancos. E aqui está ela, a bela barra da Ultra Racing, já está. Está aqui outra coisa, que eu digo sempre em vários vídeos, das barras da Ultra Racing. Todas elas vêm numeradas com o seu número de série. E esta é a 96699, com a sua identificação. Estas são as barras originais. Vocês têm-me dito em vários vídeos meus, porque é que eu não continuo aqui para o Civic? O Civic ainda tem muito material para levar. E é um facto, os Civics, os Ondas, nunca acabam de levar material. Há sempre coisas novas, há sempre coisas para levar. Nunca acaba. Eu fiz a proposta à Ultra Racing, se eles não queriam trabalhar novamente com o canal Yuri Francês em 2020, e enviar umas barras para completarmos mais, ou melhor, para melhorarmos ainda mais o Civic. E eles, pá, tiveram a ver os números do ano passado, gostaram dos números, disseram, sim senhora, em princípio vamos trabalhar com mais três barras. A primeira já chegou, as outras duas elas não tinham em estoque e vão estar em produção. Digam-me aí nos comentários quais são as barras que vocês acham que são. Lembrando, eu já tenho a topos superior, agora vou ter esta inferior, já tenho a estabilizadora à frente, estabilizadora atrás, já tenho a de interior da mala, quais é que faltam? Digam aí nos comentários qual é a barra, quais são as outras duas barras que vocês acham que falta. Deixo-vos aqui com este, foram 90, esta barra é 95€, atenção, eu não paguei, foi patrocínio da Ultra Racing, para eu divulgar o produto, divulgar a Show of Imports, que é onde tem material do aço, vou deixar na descrição o link da Show of Imports, vou deixar o link desta barra, para se vocês tiverem civics ou íntegras, que isto também dá para o íntegra, está aqui, onde a Civic é G, é K e íntegra DC2, também dá. Vou deixar os links todos na descrição, bem como as minhas redes sociais e as plataformas de apoio. Malta, partilhem este vídeo, comentem ao máximo, deixem o vosso like, boda likes, porque quantos mais likes e mais respostas e mais comentários, e mais partilhas e mais views, mais as marcas apostam nos canais YouTube, ok? Eu agora estou a contar com o patrocínio da Ultra Racing para mais 3 barras, a primeira já chegou, e vamos ver o que é que vai chegar mais. Eu, de mecânica, o meu Honda está-me a satisfazer, tenho aí ideias de o melhorar a nível de power, cabalagem, mas acho que a nível de chassi, travagem, etc, poder curvar, as alterações nunca são demais. E chegou mais uma barrinha, muito obrigado a vocês por tornarem isto possível, obrigado à Ultra Racing, se eles não percebem em português, mas... Thank you, Ultra Racing International, pelo apoio. Fiquem bem, esperem por os próximos vídeos, por as próximas barras, e vamos equipar o Civic este ano. Mais do que o que estava, vai! Gás! Gás! Gás!